Existir 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 Maravilha 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 Prazer 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 Molhado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Erro 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 Trancar 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 Cliente 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 Existir 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 Maravilha 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 Prazer 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 Molhado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Erro 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 GERAL CLIENTE CLIENTE ENTERRAR ENTERRAR CONSIDERAR 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 LAVANDORIA 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 REDAÇÃO 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 DEVICAZ 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 PALCO 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 JURAR 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 SÉRIO 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 Subir 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 Escorregar 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 Culpado 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 Considerar Considerar Lavanderia Lavanderia Redação Redação Divicar Divicar Palco Palco Jurar Jurar Série Série Subir 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 Escorregar Escorregar Culpado Culpado Incentivar 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 Intentar 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 Inteligente 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 Peso 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 Perda 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 Crescer 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 Concurso 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 Pazinho 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 Respiração 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 Limora 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 Incentivar 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 Intentar 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 Inteligente Inteligente Peso 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 Perda Perda Crescer Crescer Concurso Concurso Pauzinho Respiração Respiração Limora Limora Oficial 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 Aumentar 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 Preguiçoso 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 Aumentar 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 História Acho 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 Padronizar 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 Custo 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 Oficial Oficial Aumentar Aumentar Preguiçoso Preguiçoso Truque Truque Aço Aço Impressionar Impressionar História História Acho 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 Padronizar Padronizar Custo Custo Inferno 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 Fóco 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 Corrida, 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 dentro, 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 grosso. Grosso, derramar, 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 derramar. Força, força, força. Natureza, prazo. Prazo, prazo, prazo. Adormecido, adormecido, adormecido. Inferno, inferno. Foco, foco. Corrida, corrida. Dentro, dentro, grosso, grosso. Derramar, derramar. Força, força. Força, natureza, natureza. Prazo, prazo. Adormecido, adormecido. Esfronteira. Esfronteira. E fronteira E fronteira Cura 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 Reforma 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 Deserto 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 Proveja 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 Militares 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 Tal 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 Congelar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Informares 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 Fronteira Cura Reforma Deserto Proveja Proveja Militares Militares Tal Tal Congelar Congelar Desenho animado Desenho animado Informar Informar Tradição 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 Funcionários 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 Viagem 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 C C C C Sessão 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 Folha 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 Castelo 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 Altamente 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 Tentativa 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 Liberdade 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 Tradição Funcionários Viagem C Seção Seção Folha Folha Castelo Castelo Altamente Altamente Tentativa Tentativa Liberdade Liberdade Costa 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 Compostível 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 Combestível Presente 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 Médio 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 Ativo 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 Selecionar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Sincero 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 Honra 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 Brumeiro 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 Costa 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 Combustível Combustível Presente Presente Médio 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 Ativo 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 Selecionar Selecionar Em outro lugar Em outro lugar Sincero 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 Honra 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 Verbeiro Verbeiro Explicar 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 Arma 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 Secretário 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 Andorinha 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 Prejuízo 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 Razão 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 Exemplo 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Garganta 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 Explicar 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 Admitem 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 Arma 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 Secretário 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 Andorinha 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 Acredita Prejuízo Força Razão Razão Exemplo Exemplo Desde a Desde a Garganta Garganta Carvão 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 Rastrear 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 Maçante 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 Tesouro 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 Em linha Rita Minguei 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 Nossa Nóis 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 Massivo Consiste 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 Multidão 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 Carvão Carvão Rastrear Rastrear Maçante Maçante Tesouro Tesouro Em linha Rita Em linha Rita Minguem Ninguém Nós Nós Massivo Massivo Consiste Consiste Multidão Multidão Trilho 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 Bravo 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 Reunir 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 Ordena Ordena Ordenar Ordenar Desapontado 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 Perceber 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 Cerca 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 Circa Cintura 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 Terrible 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 Difícil 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 Trilho Trilho Bravo Bravo Reunir Reunir Ordenar Desapontado 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 Perceber Perceber Cerca 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 Cintura 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 Terrible 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 Difícil 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 Desaparecer 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 Desapare 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 Despertar Prata 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 Embrulho 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 Alvo 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 Dever Dever Viver Viver Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Azidar 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 Ladra-o 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 Lidar com Pertencer 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 Desaparecer Desaparecer Despertar Despertar Prata Prata Embrulho Embrulho Alvo Alvo Viver Viver Lidar com Lidar com Azidar Azidar Ladra-o Ladra-o Pertencer Pertencer Trovão 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 Contudo 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 Possivelmente 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 Lidar 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 Fundo 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 Sobrinha 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 De várias De várias De várias De várias Valor 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 Continuar 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 Multiplicar 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 Trovão Trovão Contudo Contudo Possivelmente Possivelmente Lidar Lidar Fundo Fundo Sobrinha Sobrinha De várias De várias De várias Valor Valor Continuar 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 Multiplicar Multiplicar Igual 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 Numeás Numeás Nomear Nomear Repítulo 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 Reince 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 Cutar 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 Conduzir 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 Propósito 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 Amarbo 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 Relação 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 Cansado 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 Igual Igual Nomear Nomear Capítulo Capítulo Reince Reince Clutar Clutar Conduzir Conduzir Propósito Propósito Amarbo Amarbo Relação Relação Cansado 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 Inundar 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 Preferir 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 Solido Educavam 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 Diferentes 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 Pista 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 Eurnav 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 Memória 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 Gritar 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 Casal 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 Inundar Inundar Preferir 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 Solido Solido Educado 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 Diferente 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 Lista 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 Que Eurnav Diferente 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 Casal Permitir 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 Carteira 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 Trimestre 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 Apertar 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 Conversação 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 Grampo 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 Vista 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 Importar 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 Gigante 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 Auxiliar 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 Permitir Permitir Carteira Carteira Trimestre Trimestre Apertar 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 Conversação Conversação Grampo Grampo Vista 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 Importar Importar Gigante 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 Auxiliar Auxiliar Solitário Solitário Sulitário Suitário Sulitário Hagia 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 Ráguia Arrepender 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 Futuro 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 Trabalhos 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 Graduado 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 Acreditam 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 Dúzia 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 Situação Vão 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 Solitário Solitário Águia Arrepender Arrepender Futuro Futuro Trabalhos Trabalhos Graduado Graduado Acreditam Acreditam Dúzia 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 Situação Situação Vão Vão Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Divertides 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 Ângulo Ângulo Travesseiro 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 Já 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 Local 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 Personagem 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Teto 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 Evento 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 Duas vezes Duas vezes. Divertir. Divertir. Ângulo. Ângulo. Travesseiro. Travesseiro. Já. Já. Local. Local. Personagem. Personagem. Que vale a pena? Que vale a pena? Teto. Teto. Euvento. Euvento. Elétricum. 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 Cintuas. 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 Campo. Campo. Program. Campo. Campo. Empresa. 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 Arrumado. Arrumado 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 Destruir-se 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 Compor 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 Animado 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 Porto 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 Universo 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 Eletricum Simples Campo Empresa Arrumado Arrumado Destruir-se Destruir-se Compor Compor Animado Porto Porto Universo Universo Comprimento 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 Maconha 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 Talento 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 Ataque 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 Comparar 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 Trav Mar Abracet Abracet Aduro Fundamental Abençoe 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 Fechar 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 Comunidade 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 Comprimento Comprimento Maconha Maconha Talento Talento Ataque Ataque Comparar Comparar Alvorecer 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 Advertir Advertir Abençoe 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 Fechar 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 Comunidade Comunidade Batida 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 Medo 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 Departamento 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 Antepassado 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 Gosto 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 Interesse 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Capacidade 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 Comprimido 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 Terefa 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 Batida 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 Medo 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 Departamento Departamento Gosto Antepassado 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 Gosto 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 Interesse 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 Assim sendo Assim sendo Capacidade 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 Comprimido 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 Terefa Terefa Engenhar 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 Envolver 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 Envolveres Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Tarifa 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 Bahia 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 Ponto 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 Reclamar 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 Certo, certo, certo. Acordado, 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 acordado. Convite. 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 Enganar. Enganar. Envolver. Envolver. Arma de Fogo. Arma de Fogo. Tarifa. Tarifa. Bahia. Bahia. Ponto. Reclamar. Reclamar. Certo. Certo. Acordado. Acordado. Convite. Convite. Balanço. 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 Segredo. 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 Em. 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 Permanecer. 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 Falta. 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 Silêncio. 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Experiência 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 Tampa 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 Tosse 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 Balanço Balanço Segredo Segredo Em Em Permanecer Permanecer Falta 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 Silêncio Silêncio Em vez de Em vez de Em vez de Experiência Experiência Tampa 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 Tosse 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 Eleger 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 Durante 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 Juventuse 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 Alarme 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 Rápido 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 Ferro 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 Marinha 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 Grammatica 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 Segue 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 Montante 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 Eleger Eleger Durante 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 Juventuse 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 Alarme 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 Rápido 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 Gramática. Segue. Segue. Montante. Montante. Compra. 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 Contato. 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 Machucar. 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 Superior. 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 Opinão. 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 Concha. 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 Fornecem. 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 Ferver. 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 Orgulhoso. 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 Negrau. 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 compra. Compra. Contato. Contato. Machucar. Machucar. Superior Superior Opinião Opinião Concha Concha Fornecem Ferver Ferver Orgulhoso Orgulhoso Degrau Degrau Importam 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 A não ser que 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 Prêmio Vaso 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 Algria 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 Curioso 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 Violento 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 Nota 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 Passageiro 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 Importam 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 A não ser A não ser que A não ser que A não ser que Prêmio 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 Vazo Vazo Alguma Algu Laguna Trata Mangs Tra them Alguna aplicada Tabela urgentة Violento Nota Nota Facto Facto Pissageiro Pissageiro Chateado 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 Produzir 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 Ferramenta 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 Diário 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 Leicuna 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 Aposta 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 Inferior 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 Previsão Previsão Transmissão 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 Aldeia 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 Chateape Chateape Produzir Produzir Ferramenta Ferramenta Diário Diário Lacuna Lacuna Aposta Aposta Inferior Inferior Previsão Previsão Transmissão Transmissão Aldeia Aldeia Jornal 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 Documento Documento Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Repare Repar 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 Desajun 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 Desajo Torção 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 Especialmente 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 Física 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 Morto 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 Suceder 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 Jornal 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 Documento Documento Em vez Em vez Em vez Reparar 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 Desajo Desajo Torção 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 Especialmente 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 Física 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 Morto 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 Susceder Suceder Ocorrer 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 Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Possível. Tempestade. Relatório. 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 Especial. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Operar. 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 Voz. 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 Renda. 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 Ocorrer. Ocorrer. Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Possível. Possível. Tempestade. 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 Cooperar. Especial. Renda Renda Até 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 Elemento 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 Expressar 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 Justa 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 Depressivo 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 Cargal 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 Medicum 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 Agulha 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 Discutir Internacional 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 Até Até Elemento Elemento Expressar Expressar Justa Justa Depressivo Depressivo Carregar Carregar Médicum Médicum Agulha Agulha Discutir Discutir Internacional Internacional Perdoar 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 Vitória Frente 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 Bastante 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 Manga 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 Seu 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 Acima 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Peça 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 Média 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 Frente 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 Acima Acima Pedir emprestado Pedir emprestado Peça Peça Comédia Colina 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 Resultado 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 Conta 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 Ervilha 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 Paciente 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 Senhor 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 Pálivo 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 Escopo 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 Enquanto 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 Nervoso. Colina. Colina. Resultado. Resultado. Conta. Conta. Ervilha. Ervilha. Paciente. Paciente. Senhor. Senhor. Pálido. 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 Escopo. Escopo. Enquanto. Enquanto. Nervoso. Nervoso. Lama. 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 Aluno. 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 Ninho. 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 Descobrir. 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 Claro. 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 Sofran. 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 cronograma 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 borboleta 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 pia 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 sem 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 lama lama aluno aluno nenhum nenhum descobrir 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 claro claro sofra sofra cronograma 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 borboleta borboleta pia 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 sem 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 surpresa 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 superfície 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 cego sem 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 propriedade 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 tor 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 voto 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 ansioso 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 provar 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 descreveres 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 Descrever Pote 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 Surpresa Surpresa Superfície Superfície Cego Cego Propriedade Propriedade Tor Tor Voto Voto Ansioso Ansioso Provar Provar Descrever 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 Pote 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 Tigela 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 Completo 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 Século 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 Imagina 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 Templo 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 Aviso prévio Curso 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 Comparecer 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 Terramo 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 Faculdade 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 Tigela Tigela Completo Completo Século Século Imagina Imagina Templo Templo Avise Prévio Avise Prévio Curso Curso Comparecer 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 Ramo 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 Faculdade Faculdade Público 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 Idiota 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 Fresco Exibição 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 Morciaria 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 Perfeito 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 Romântico 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 Polo 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 Borracha 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 Mordida 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 Público Público Idiota Idiota Fresco 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 Exibição 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 Morciaria Morciaria Perfeito 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 Mordida Abaixo Juiz 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 Outro 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Lá 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 Araia Araia Estrutura 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 Personalizadas 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 Abaixo Abaixo Juiz Juiz Outro Outro Sempre que Sempre que Lá Lá Falhou Falhou Verdade Verdade Areia Estrutura Estrutura Personalizadas Personalizadas Batalha 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 Calma Calma Calma, calma, calma. Algozão, algodão, algodão, algodão. Lixo. 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 Habito. 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 Coupa. 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 Brilho. 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 Ceremonia. 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 Recuperar. 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 Corredor. 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 Batalha. Batalha. Calma. Calma. Algozão. 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 Brilho Brilho Cerimônia Cerimônia Recuperar Recuperar Corredor Corredor Lançar 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 Guarda 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 Acidente 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 Chefe 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 Deslizado 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 Taxa 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 Riqueza 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 Admirar 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 Março 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 Consertar 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 Lançar Lançar Guarda Acidente Acidente Chefe Chefe Deslizar Deslizar Taxa Taxa Riqueza Riqueza Admirar Admirar Março Março Consertar Consertar Nativo 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 Desenvolve 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 Introduzir 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 Frase 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 Função 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 Rabo 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 Reduzir 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 Preambular 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 Tubarão 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 Complicado 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 Nativo Nativo Desenvolve Desenvolve Introduzir Introduzir Frase Frase Função 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 Rabo Rabo Reduzir Reduzir Preambular Perambular Tubarão Tubarão Complicado Complicado Filme 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 Colhaita 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 Selvagem 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 Adolescente 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 Consultório 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 Pressa 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 Aguentar 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 Convidado 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 Esveire Joveire 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 Prometo Promessa 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 Film Film Colhaita Colhaita Selvagem Selvagem Adolescente Adolescente Consultório Consultório Pressa Pressa Aguentar Aguentar Convidado Convidado Cheveiro Cheveiro Promessa Promessa Ganho 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 Guerra 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 Fortuna 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 Servir 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 Preparar 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 Antigo 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 Preço 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 Mês 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 Dinheiro 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 Aventura 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 Ganho Ganho Guerra Guerra Fortuna 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 Servir 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 Preparar Preparar Antigo 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 Preço 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 Mês Mês Dinheiro 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 Aventura 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 Poder Poder Coisa 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 Poluít 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 Salve 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 Depender 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 Unidade 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 Mentira 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 Educar 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 Droga 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 Cybonnet 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 Poder 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 coisa coisa poluir poluir salve salve depender depender unidade unidade mentira mentira educar educar droga droga cibonete cibonete chão 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar extensão 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 Perdão 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 Devo 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 Seguro 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 Perderes 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 Caridade 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 Respeito 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 Comum 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 Chão Chão Algum lugar Algum lugar Extensão Extensão Perdão 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 Devo 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 Seguro 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 Perderes 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 Caridade 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 Respeito 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 Comum Comum Confundir 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 Humor 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 Exercício 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 Fábrica 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 Efeito 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 Favor 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 Problema 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 Horror 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 Quadra 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 Polo 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 Confundir Confundir Humor Humor Exercício Exercício Fábrica Fábrica Efeito 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 Horror. Quadra. Quadra. Poulo. Poulo. Posada. 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 Através. 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 Tenir. 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 Perfeito. 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 Bykoc. 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 Lay. Lay. Asa. 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 Cancelar. 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 Inventar. 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 O. 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 Pousada. Pousada. Através. Através. Tenir. Tenir. Perfeito. Perfeito. Pocot. Pocot. Lei. Lei. Asa. Asa. Cancelar. Cancelar. Inventar. Inventar. O. O. Concentrado. 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 Lembrar. 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 Grau. 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 Decidir. 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 Escravo. 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 Obedecer. 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 Coragem, 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 sentido, 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 sentido. Diretor, 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 concentrado, concentrado, lembrar. Grau, grau, decidir, decidir. Escravo, escravo, obedecer, obedecer. Dobrar, dobrar, coragem, coragem, sentido, sentido, sentido. Diretor, 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 dor, 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 dor. Louco, 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 louco. Estranjairo-me, estranjairo-me. Orar, 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 orar. Desastre, 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 desastre. Além, além, além. Além, além. Diabo, diabo. Diabo, diabo. Diabo, diabo. Amplo, amplo. Vários. 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 Exato. 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 Dour. Dour. DOR LOUCO LOUCO ESTRANGEIRO ORAR ORAR DESASTRE ALÉM ALÉM DIABO DIABO AMPLO 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 VÁRIOS VÁRIOS EXATO EXATO Escriturário 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 Menção 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 Período 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 Sociedade 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 Elementar 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 Atrás 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 Receber 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 Tratar 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 A principal A principal A principal A principal Municipal Solteiro 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 Escriturário Escriturário Menção Menção Período Período Sociedade Sociedade Elementar Elementar Atrás Atrás Receber Receber Tratar Tratar A principal A principal A principal Solteiro 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 Diário 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 Que Morango 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 Nem Remédio 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 Desafio 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 Exame 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 Acertar 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 Prática 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 Estúpido 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 Remover 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 Diário Diário Morango 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 Nem Nem Remédio Remédio Desafio 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 Exame 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 Acertar 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 Prática 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 Estúpido 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 Remover Remover Ganhar 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 Milhão 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 Lógico 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 Salário 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 Refeição Elogico Refeição Feição Refeição Elogio 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 imposto 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 imenso 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 deveria 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 ganhar ganhar milhão milhão lógico salário salário refeição refeição elogio 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 todo todo imposto imposto imenso 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 deveria 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 união 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 partida 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 Assegura. 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 Provável. 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 Campanha. 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 Crew. 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 Pressione. 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 Esfregar. 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 Temperatura. 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 Aconselhar. 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 União. União. Partida. Partida. Figura. Figura. Provável. Provável. Campanha. Campanha. Crew. Crew. Cru. Pressione. Pressione. Esfregar. Esfregar. Temperatura. 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 Aconselhar. Aconselhar. Capaz. 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 Sol. Solo. 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 Exportar. 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 exportar sobrinho 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 melhor 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 levantar 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 dividir 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 sabedoria 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 parece 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 carreira 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 capaz 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 solo Solo Exportar Exportar Sobrinho Sobrinho Melhor Melhor Levantar Levantar Dividir Dividir Sabedoria Sabedoria Parece Parece Paz 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 Chorar 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 Anjo 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 Mastigas 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 Latido 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 Pista 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 Dificilmente 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 Realizar 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 Capitão 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 Trigo Trigo Paz Paz Chorar Chorar Anjo Anjo Mastigar 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 Latido Latido Pista Pista Dificilmente 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 Realizar Realizar Capitão Capitão Desperdício 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 Fundição 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 Proteger 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 Ansioso 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 Universidade 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 Esforço 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 Resistente 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 Torre 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Apesar 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 desperdício desperdício fundição fundição proteger proteger ansioso ansioso universidade universidade esforço resistente resistente torre confiar em confiar em apesar apesar o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente gesto 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 gerir 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 suave moeda olavo 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 examinar 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 espero 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 1 costumeiro 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 Pena 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 O suficiente O suficiente Gesto Gerir Gerir Suave Suave Moeda Moeda Olavo Olavo Examinar Examinar Espero Espero Costumeiro Costumeiro Pena Pena Real 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 Electronics Num Princípio Rota 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 Exército 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 Área 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 Vela 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 Vivo 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 Calor Calor Real Real Electrónicos Electrónicos Princípio Rota Rota Exército Exército Área Área Vela Vela Vivo Vivo Próprio Próprio Calor Calor Prisão 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 Altura 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Além disso 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 Resolver 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 Febre 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 Rocha 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 Junção 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 Roubar 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 Corrigir 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 Prisão 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 Altura Altura Quadro Armação Quadro Armação Além disso Além disso Além disso Resolver 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 Febre 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 Rocha Rocha Roxo Rocha 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 Rosika Junção 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 roubar roubar corrigir corrigir de fato de fato de fato de fato estômago 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 tribunal 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 névoa 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 compartilhar 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 semente 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 raramente 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 greve 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 Experimentares 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 Evitares 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 De fato De fato Estômago Estômago Tribunal Tribunal Névoa Névoa Compartilhar Compartilhar Semente Semente Raramente Raramente Greve Greve Experimentares 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 Evitares 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 Buraco 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 Variar 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 Quaçar 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 Relativo 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 Conter 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 Companheiro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Mobília 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 Mistério 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Buracum Buracum Variar Variar Caçar Caçar Relativo Relativo Conter Conter Companheiro Companheiro Um negócio Um negócio Umobília Umobília Mistério 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Sujeito 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 Pluxão 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 Aceita 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 Transporte 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 Superar 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 Hospedeiro 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 Significar 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 Casamento 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Doença 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 Sujeito Sujeito A floresta 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 Supurar Hospedeiro Hospedeiro Significar Significar Casamento Casamento Floresta Floresta Doença Doença Estranho 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 Comunicar 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 Vizinho 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 Dívida 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 Cerebro 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 Pref 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 Tiro 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 Empréstimo 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 Oceano 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 Entrada 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 Estranho 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 Comunicar Comunicar Vizinho 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 Dívida Dívida Cerebro Cerebro Breve Breve Tiro 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 Empréstimo Empréstimo Oceano 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 Entrada ENTRADA INDEPENDENTE 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 DUVIDA 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 JUNTES 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 EXCETO 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 MUSCULO 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 CULAR 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 Cunitar Cunitar Contraste 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 Geração 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 Causa 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 Independente Independente Dúvida Dúvida Junte-se Junte-se Exceto Exceto Músculo 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 Colar Colar Cunitar 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 Contraste 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 Geração 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 Causa 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 Exigem 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 Instante 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 Salto 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 Repolho 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 Orgulho 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 Sussurro 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 Cidadão 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 Leve 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 Recioso 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 Bate-Papo Bate-Papo Exigem Exigem Instante Instante Salto 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 Repolho 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 Orgulho Orgulho Morro Eu Desmes Recioso Bate-Papo A Z RECIOSO BATE PAPO BATE PAPO SOLTA 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 REGISTRO 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 CHARME CHARME EXCELENTE 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 ACADEMIA 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 CERPINTAIRO 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 INVEJA 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 DIMINUIR 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 COMÉRCIO 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 POEMA 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 SOLTA SOLTA REGISTRO REGISTRO CHARME CHARME EXCELENTE EXCELENTE CERPINTAIRO INVEJA INVEJA DIMINUIR 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 COMÉRCIO COMÉRCIO POEMA 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 SOMBRA 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 NINHO 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 Mensagem 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 Escavação 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 Plano 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 Empregar 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 Vergonha 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 Sombra Sombra Ninho Ninho Nível Nível Derrota 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 Necessário 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 Mensagem 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 Excavação 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 Vergonha Resposta 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 Com um ouro 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Cotovelo 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 Visão 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 Defender 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 Maneira 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 Dicionário 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 Movimento 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 Ácido 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 Resposta Resposta Com um ouro Com um ouro Por pouco Por pouco Cotovelo Cotovelo Visão Defender Defender Maneira Maneira Dicionário Dicionário Movimento Movimento Ácido Ácido Masculino 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 Ilha 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 Anunciar 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 excitar competir 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 providenciar 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 guia 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 pouco 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 luta 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 ao longo ao longo ao longo masculino masculino ilha 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 anunciar anunciar excitar 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 competir 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 providenciar 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 guia 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 Oferta 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 Ordem 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 Difundido 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 Honesto 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 Dobra 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 Impostar 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 Semente 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 Habilidade 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 Caminho 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 Arco 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 Oferta Oferta Ordem Ordem Difundido 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 Honesto 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 Dobra Dobra Empostar 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 Semelhante Semelhante Habilidade 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 Caminho 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 Arco 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 Evitar 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 Golpe 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 Osso 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 Voar 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 Reunçar 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 Unha 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 Seir 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 Tímido 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 Região 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 Editar Evitar Golpe 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 Osso 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 Fe Portuguese Sotaque Sotaque Região Região Confortável 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 Uniforme 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 Justo 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 Importante 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 Diligente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Amizade 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 Limitar 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 Conquistar 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 Planeta 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 Confortável Confortável Uniforme Uniforme Justo Justo Importante Importante Diligente Diligente Muito pequeno Muito pequeno Amizade Amizade Limitar Limitar Conquistar Conquistar Planeta Planeta Repetir 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 Deliberar 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 Farinha 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 Afeiçoado 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 Pelistra 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 Palestra Cebola 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 Aviante 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 Picante 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 Pele 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 Grande 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 Repetir Repetir Delibrar Delibrar Farinha Farinha Afeiçoado Afeiçoado Palestra Palestra Cebola Cebola Aviante Aviante Picante Pele Pele Grande Grande Fluxo 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 Escalar 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 Forma Marca 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 Sangue 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 Ainda 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 Classificação 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 Clima 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 Tecnologia 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 Joalheria 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 Fluxo Fluxo Escalar Escalar Forma Forma Marca Marca Sangue Sangue Ainda Ainda Classificação Classificação Clima Clima Tecnologia 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 Joalheria 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 Monogás Amostra 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 Disposto 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 Humano 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 Palácio 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 Aparecer 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 Meio ambiente Meio ambiente Durido 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 Júnior 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 Insistir 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 Negás Negás Amostra Amostra Disposto Disposto Humano Humano Palácio Palácio Aparecer Aparecer Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Durido Durido Júnior Júnior Insistir 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 Soma 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 Espaço 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 Casar 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 Envergonhado 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 Patrão 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 Entre 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 Formato 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 Nação 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 Pipa 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 Acontecer 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 Somo Soma Soma Casar Envergonhado Envergonhado Patrão Patrão Entre Entre Formato Formato Nação Nação Pipa Pipa Acontecer Acontecer Célula 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 Tertaruga 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 Índis 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 Surdo 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 Fumaça 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 Grosseiro 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 Cujão 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 Equilibrar 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 Adicionar 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 Célula Célula Adulto Adulto Tartaruga Tartaruga Índice Índice Surdo Surdo Fumaça Fumaça Grosseiro Grosseiro Coção Coção Equilibrar Equilibrar Adicionar 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 Em voz alta 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 Cadeia 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 Bumbear 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 Cumprimentar 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 Pelosos 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 Imagem 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 Solto 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 Ampla 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 Inseto 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 Em voz alta Em voz alta Cadeia 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 Bombear Bombear Cumprimentar Cumprimentar Fêmea 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 Piedosos Piedosos Imagem Imagem Solto Solto Ampla Ampla Inseto Inseto Alma 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 Conveniente 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 Coveniente Língua 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 De repente De repente De repente Soldado 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 Autor 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 Contra 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 Util 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 Cultura 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 Alma Alma Conveniente Conveniente Língua Língua De repente Soldado Soldado Autor Autor Contra Contra Útil Cultura Cultura Objetivo Objetivo Montanha 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 Cruz 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 Linha 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 Val 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 Criu 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 Vantagem 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 Vasicum Vasicum Vásicum Vasicum Vásicum 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 Muito Espalhar 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 Tender 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 Montanha Montanha Cruz Cruz Linha Linha Val Val Criu Criu Vantagem 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 Básico 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 Muito Muito Espalhar 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 Tender 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 Revista 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 Contratar's 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 Aplique 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 Retorna 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 Herói 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 Mente 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 Amidrontar 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 Função 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 Brigo 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 Vista 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 Revista Revista Contra 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 Aplique 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 Retorna Retorna Herói 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 Mente 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 Amidrontar 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 Função 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 Perigo 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 Vista 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 Entrar 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 Ponte 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 Falso 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 Projeto 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 Pó 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 Troca 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 Complexo 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 Relaxar Relaxar Aceitar 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 Queimar 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 Entrar Entrar Ponte Ponte Falso Falso Projeto Projeto Pó Pó Troca Troca Complexo Complexo Relaxar Relaxar Aceitar 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 Queimar 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 Co 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 Co